Oi, hora do intervalo gente, hora também de bater aquele papo gostoso sobre previsão do tempo, não é verdade? Todo dia a gente está tendo essa oportunidade e eu estou muito feliz por isso. A dica de hoje é roupa leve e esse moço aqui, guarda-chuva para o fim do dia, sabe por quê? Nós estamos sobre a influência daquele ar mais quente, o sistema de alta pressão. Ele faz o tempo ficar mais firme durante o dia, mas aí no fim do dia esse calorão todo favorece a formação de nuvens, né? Fica aquele abafamento mesmo e aí podem sim ocorrer chuva em forma de pancadas e isso para todas as regiões, tá certo? As temperaturas também ficam altas, por isso que é importante se hidratar, colocar roupa leve e ter aquele cuidado, né? Em lugares onde tem ar-condicionado para sair e depois para o abafamento do dia, né? Então tem que se cuidar mesmo. Amanhã a previsão é praticamente a mesma, tá? Durante o dia sol entra em nuvens, mas a chuva já pode vir à tarde, não no fim do dia como hoje. Então se prepara e aguarda, já é uma prévia do fim de semana, porque essa previsão deve permanecer pelo menos até sábado. No domingo é que tem mudança prevista. Parece que uma senhora frente fria está chegando na área e frente fria traz o quê? Chuva! Mais uns detalhes daqui a pouco, só daqui a pouco no Balanço Geral. Até já!